Boa noite, senhor presidente. Gostaria aqui de pedir a licença para me retirar a máscara. Em nome do nosso companheiro amigo Lauro, cumprimento todos os vereadores. Em nome da minha esposa, Ivanilda, que está ali hoje acompanhando com o pé um pouquinho inchado devido a uma queda de moto, cumprimento todos os assessores e pessoas que estão aqui visitando nosso trabalho nessa vigésima sessão ordinária nessa Casa de Lei. Gostaria aqui de iniciar meu discurso, de certa forma parabenizando o Executivo pelas ações, tomada pelo prefeito Adailto Fúria, parabenizar nós vereadores pelos seis meses de mandato, né? Tanta coisa boa, eu acredito, que tem acontecido no município de Cacoal, no âmbito político, independente dessa pandemia que vem, tem dificuldade tanto, né, vereador Frito? Nosso trabalho é algo que consome tudo quanto é recurso que chega no município, é locado em um caráter de urgência, que realmente é cuidar de vidas, cuidar de saúde. Semana passada estive no gabinete do prefeito Adailto Fúria, com algumas tratativas com ele, e por felicidade chegou o pessoal, vereadores do Ministério da Saúde, o senhor Igor, e ali a gente conversando, ele na reunião com o prefeito, tive a honra de participar, ele parabenizando a atitude do prefeito Adailto Fúria, e parabenizando a atitude de nós dois vereadores, pelo que nós temos feito no município de Cacoal. Com a iniciativa do prefeito conseguimos colocar um hospital de campanha para funcionar com 12 dias, né? A ideia surgiu com 12 dias, estava atendendo o público. Naquela mesma ocasião, o servidor Igor, do Ministério da Saúde, parabenizou a Secretaria de Saúde do município de Cacoal, pela maneira de administrar as doses de vacina que chegam no município, da mesma maneira que as doses já chegam no município, é feito os drive-thru, é aplicado as vacinas, e no mesmo instante já tem uma equipe que vai lá no sistema e alimenta o Ministério da Saúde, dizendo de quem foi aplicada as doses, se vem mil doses para Cacoal, no término da vacinação já está informado o sistema total de vacinação, quem for vacinado. Isso se faz realmente com competência, com determinação, com vontade de querer trabalhar. Seguir aqui nos elogios, na entrega de kits escolares, os kits positivos, está ali o secretário de Educação, o senhor Gedeon, parabéns secretário, pela iniciativa da secretaria que o senhor toma conta, eu acredito que é um marco que fica no município de Cacoal, vocês professores terão oportunidade de trabalhar com material escolar, vereadores, no mesmo nível das escolas particulares. Isso para o município de Cacoal é excelente, não tem nem o que falar que nós estamos de parabéns, estamos de excelência, porque veja bem, nossos filhos, os alunos, Cacoalense, terão e terá dessa data adiante a mesma oportunidade que qualquer outro aluno tem que participar de uma escola particular. Isso se faz com compromisso, com competência, com realmente quem quer fazer algo acontecer de bom no município. Mais uma vez, parabéns secretário, parabéns prefeita da Hilton Furi, parabéns todos os servidores municipais, que terão esse privilégio de trabalhar com esse material. Na sexta-feira da semana passada, estivemos no Distrito Riozinho, toda a equipe do SAAI, esteve lá também o vereador Paulo Henrique, o vereador Fritz, o vereador Paulino Cinema, o vereador Lauro chegou já bem depois, mas esteve lá presente com a gente, na reinauguração da loja do SAAI no Distrito. É uma população que tinha dificuldade, às vezes perdia a conta de água para pagar, tinha que sair do riozinho e vir até aqui, na loja do SAAI em Cacoal, para requerer uma segunda via, às vezes para fazer uma reclamação, para fazer um pedido de ligação de água. E de hoje, segunda-feira, dia 28, isso começou a ser feito tudo lá no Distrito Riozinho, da mais simples reclamação pelo valor que vem no talão de água, lá no final que seja um pedido de uma nova ligação. Parabéns mais uma vez para a equipe da administração, por ter realmente olhado pelo Distrito Riozinho, e não ter medido os esforços para atender a nossa demanda, a nossa necessidade ali. E naquela ocasião, no discurso do prefeito, ele, na verdade, fez um compromisso com a população do Riozinho. Fez um compromisso que, se nós, moradores do Distrito, fizessem o levantamento de quantos pontos de iluminação pública tivesse no Distrito Riozinho, ele faria um projeto para fazer uma iluminação 100% de LED no Distrito. Dizer ao senhor, prefeito Adaiuto, que eu, vereador Miduim, juntamente com o Luiz Fernando, meu assessor, Célio Apurinã, iremos fazer esse levantamento ponto por ponto, mapear todos, entregar na mão do senhor, que realmente o senhor possa atender a população do Riozinho nessa demanda. Seria realmente excelente se nós estivéssemos lá, essa iluminação 100% de LED, tendo em vista que iria economizar energia. A durabilidade das lâmpadas seria, no mínimo, mais que o dobro, né? Então, eu acredito que isso aí também, esse projeto não é de se acilmar, falar assim, ah, lá no Distrito Riozinho, no meu bairro, mas seria um local isolado, para realmente fazer esse experimento, se der certo, continuará no centro da cidade de Cacoal e nos outros bairros, eu acredito que não terá essa dificuldade. Lá no Distrito Riozinho, eu gostaria aqui de direcionar a vocês, morador do Distrito, na UBS São Júnior Estandeu, a doutora, e agora me fugiu o nome da doutora, que ali atende a população, ela está grávida, e tem uma lei que diz que, no momento que a doutora ficou grávida, ela tem que se afastar das atividades, até mesmo por risco dessa pandemia, e ela está grávida, e o Distrito Riozinho, em torno de 15 dias, está sem médico efetivo naquela UBS, só tem o convênio com a FACIMED, que vai lá, atende só o que realmente está em contrato, está no compromisso dele, e não atende toda a população. Estive hoje reunido aqui no meu gabinete com o vice-prefeito Cássio Góes, no momento que eu passei essa demanda para ele, ele já ligou para a Érica, a coordenadora de atenção básica de saúde, ela me garantiu, me garantiu ao vice-prefeito, que no máximo, esse final de semana, para outra semana, estará um médico realmente definitivo, aí no Distrito Riozinho, para atender, atender a nossa população, nos atender aí, tá? Vamos ficar no aguardo, e se realmente isso não acontecer, peça aí toda a direção da UBS que lembre, cobre o vereador, que a gente realmente vai estar voltando a falar sobre o assunto e tentando resolver de vez por todas essa situação. Gostaria aqui de reportar ao senhor Paulo, do secretário de obras, foi lido aqui hoje o ofício do vereador Meduí, pedindo que vá no Riozinho com a equipe de máquina da Secretaria de Obras, tendo em vista que já chegou o período de estiário, secretário, já está bem seco, já dá de fazer toda a demanda do Distrito Riozinho, cascalhar as ruas, botar manilha em algumas travessias de ruas, fazer, pegar uma pá carregadeira, limpar toda aquela frente da BR ali, nas mares da BR-364, limpar, deixar aquilo com visual bacaninha, tá, a população do Riozinho está aguardando que o senhor realmente vá lá atender a gente nesse pedido. Presidente, só mais um minuto para me concluir, por favor. Parabéns aqui o senhor vereador Capiche, pelo evento organizado aqui hoje nessa Casa de Lei, vereador Magnilson tem feito denúncia, eu tenho cobrado, vereador Fritz cobrou essa situação dessa macro de saúde de Cacoal, esse segundo polo em nível de Estado. Sabendo realmente que poderia ter tido pelo menos a metade dos deputados que compõem essa região, né, e não teve nenhum aqui, e no início dos trabalhos aqui hoje teve um senhor que questionou falando que uma deputada federal do município de Cacoal disse que tem mais de 50 milhões investidos no município de Cacoal e ele não viu esse recurso. Dizer a vocês vereadores, vocês estão aqui nessa Casa de Lei, a deputada Jaqueline Cassol empenhou 9 milhões e 650 mil reais só nesses dois hospitais municipais de Cacoal, Hospital Euro e Hospital Regional. E aí, para a gente realmente ter certeza do que foi feito com esse recurso, eu peço que a mesa dessa Casa encaminhe um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde pedindo para detalhar o que realmente foi comprado com esse recurso, o que não foi comprado ainda, o que tem de recurso para trás, que muitas vezes não foi alocado, que a gente sabe que o recurso federal, ele vem, não é como a gente recebe o nosso pagamento aqui, já cai na conta, a gente pode fazer o que quer com dinheiro, não é assim, o recurso federal tem um certo prazo, tem que cadastrar o recurso para poder ser utilizado, gostaria que a mesa encaminhasse esse ofício para a Secretaria de Saúde, pedindo realmente detalhado o que foi comprado para esse polo de saúde do município de Cacoal, tá? Espero que realmente vocês encaminhem e a Secretaria de Saúde de Estado dar essa resposta para nós. e bom se tivéssemos essa resposta antes do dia 5, né, dessa audiência pública aí com o Secretário de Saúde, para a gente poder estar munido de alguma informação para poder fazer algum questionamento nessa data que antecede. Isso é, né, o vereador Capricho, se o Secretário de Saúde de Estado realmente não desmarcar mais esse evento. Ele estava marcado conosco aqui no dia 24, na sexta-feira, disse que não vinha porque tinha uma agenda na Bahia e de repente estava aqui dentro de Cacual fazendo um limpa-euro, né? É lamentável, mas gostaria aqui de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse sexto mês de mandato, né? Quantos serviços bacanas fizemos dentro de Cacual e com a pequena experiência que eu tenho de vereador, eu acredito que essa Casa de Lei está no caminho certo. Temos vereadores que foram eleitos nos palanques políticos do prefeito Adairto Furi, os vereadores que não foram, não têm dificuldade com o prefeito, né? Têm o conhecimento que temos que trabalhar em benefício do nosso município de Cacual. Residimos aqui, moramos aqui, temos que trabalhar, o compromisso que fizemos em campanha tem que ser levado a sério, tá? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau! 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 Obrigado.